Olha só, tem um cabritinho ali ó, uma gazela, não sei, acabou de atravessar. Ué, a nossa galera tá ali ó, nossa que susto. Bom pessoal, a gente tá aqui pra segunda parte da vida de Galimimos. Caso você não tenha visto, vai aparecer aí pra vocês a primeira parte. Estamos aqui na épica saga para tentar aumentar o nosso número, a nossa manada, a nossa família. E o que que é isso aqui? Um coelho velho, saiu correndo. Tá bom né, vamos seguindo aqui pra essa direção. A gente tá tentando encontrar né, como eu já falei, alguns outros Galimimos, mas sem sucesso infelizmente. E claro, também se alimentar. E eu vou aproveitar e tomar água já que tem um rio aqui do lado. Eu vou sair correndo aqui ó, cadê, cadê, cadê? Aqui. Beleza, tem alguma coisa ali ó. Será que é um deino? Ah não, é um javali, ok. Vamos tomar água então. Ó o javali ali do outro lado. Caraca, de longe na água aparecia um deino, sério. Ô, 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 ô. Ah tá, o Galimimos gritou ali ó. Tô indo. Acabamos de chegar aqui em uma construção humana. Tá ali na frente, aqui embaixo é bem altinho até. Ó, os Galimimos já foram pra lá. Tô seguindo aqui só observando. Até agora nenhum deino aqui na água, né, o que é estranho. Se bem que eles podem tá embaixo, né, tem isso. Ah, malpaz. O Galimimos já foi correndo ali pra verificar. Será que é uma carcaça gigante? Ih, rapaz. Não, na verdade são dois estegossauros. Três? Olha só. Uma galerinha aqui da estego, com licença. Só, vou comer um pouco aqui. Tão me ameaçando, velho. Ah, qual é? Eita, nossa. Que isso? Disputa por comida aqui, ó. Sai que a comida é nossa. Ai, ai, ai. Nossa. Que isso? Olha o que tá brabo. Já mandei ameaça. Ah, vou dar um chute, ó. Se não sair. Ih, ai, ai. Eita, nossa, quase me pegou. Que, que, que... Toma. Ai, ai, ai. Ih. Tá, fiquei ferido aqui devido à agressão. Irmão, a violência resolve coisa pra... É que eu tentei ir de frente também, né? Olha a estratégia. Tá tendo briga, velho. Disputa territorial de herbívoros. Tá. Começaram a gritar. Pelo menos não tem nenhum carnívoro aqui, né? Não tem mais amizade. E foram pra cima ali. Nossa. Pena que eu tô machucado. Senão a gente poderia ajudar... Caiu ali o nosso amigo. Nó, ele foi eliminado. O quê? Não acredito, derrotaram o nosso brother. Qual é a cara? Vambora, vambora. Já se afastou aqui, ó. Caraca. Mó agressividade, ó. Tá vindo correndo ainda. Tá. Vou pedir socorro e vazar. Saída estratégica. Perdemos um... Já não tava encontrando nenhum galimibus. Agora sim, né? Dificultou mais ainda. Ó, já estamos quase completamente recuperados. Estamos observando aqui pra ver se a gente ataca novamente aqueles estegossauros. Mas acho difícil. Mesmo eles pequenos acabaram eliminando um galimibus grande. Quase completamente adulto. Ó, o Caio tá correndo pra cá agora. E aí? Seguimos viagem? Acho que sim, né? Vamos indo. Tá louco, galera. Cara, no meio de uma batalha insana, infelizmente tivemos que nos retirar. Acabou de aparecer aqui um Omni Raptor. Ali ele, ó. Eu acho que é. Vamos chegar mais perto. Vamos ver. É um Omni Raptor? É um Cerato. Toma. Dei bem no meio dele. Vaza daqui, Cerato. Nossa. Caraca, tomou só uma. Ué? Será que ele sobreviveu? Eu acho que ele conseguiu ficar vivo. Beleza. Vambora agora. Era só pra assustar ele, não era pra eliminar. E vamos lá, né? Novamente em uma aventura. E opa, o que é aquilo ali? É um Javali, velho. Brabo. Olha. Sai, Javali. O Javali veio pra cima da gente. Valeu aí, Javali. Abraço. Estamos indo já a toda velocidade. E eu não sei aonde o Caio quer ir, mas vou ficar seguindo ele. Torcer aqui pra encontrar alguma coisa. Estamos aqui agora no território dos Deinos. Já vou descer aqui. Já tem um Deino ali sacrificado. Será que eu atravesso pro outro lado? Dá pra dar um salto ali, ó. Pra gente poder beber água mais tranquilo, já que é meio raso ali do outro lado. Ó, tem um piteira passando. Ah, ele vai pegar a carcaça. Tá, vou saltar. Vamos nos preparar. Girando aqui. Ih, foi. Agora. Aí. Pulei. Nossa, velho. Caco de pulo. Aí conseguimos chegar ali aqui. Muito bom. E agora eu pego... Ó. Ui. Sai. Ah, tá. Ele quer. Beleza. Eu achei que ele ia querer me pegar, velho. Tá. Ó. Tô observando legal. Ele pegou ali a carcacita. E chegou aqui um trodão do nada. Beleza. Pegaram ali a carcacita do Deino. E eu tô aqui do outro lado só tomando água. Tem um Omni agora ali. Beleza. Pronto. Tranquilo. Tá chegando mais Omnis lá, ó. Eu acho que eles querem a carcaça do Deino agora. Meu Deus do céu. Caraca, botou pra correr, velho. O trodão. Ó o trodão aqui, ó. Mas olha só o que que temos. Ali mais Omni Raptores. Tem uma carcacinha. Eu acho que é uma carcaça que tem ali, ó. Nossa, foi correndo aqui o Galimimos. Do nada. Será que é uma carcaça? E pior que é uma carcaça mesmo. De Carnotauro. Tá. Correu pra lá. Todo mundo aqui tem medo da gente agora porque a gente é grande. E a trollada é maior. Olha só aqui, ó. Passou um Omni Raptor do nada aqui do meu lado. Ali, ó. Correu pra lá agora. E eu tô vendo que na estrada tem um predador. Não sei qual que é. Acho que é um Cerato. Será que esses Omni Raptores estão caçando ele? Pode ser. Tô aqui na beira do precipício porque caso atacarem a gente, a gente só vai pro lado e já desvia. Lá tô vendo que tem uma galerinha lá na frente, ok. Olha só o Cerato aqui, ó. Já mandei ameaça. Ó, nem deu bola pra gente. Se bem que ele gritou ali. Vamos descer. Pronto. Aí, cuidado aí, Caio. Não vai brincar muito lá em cima. Ih, vai ser atacado. Ó, já veio correndo ali, ó. Quase pegaram ele. Cuidado, jovem. É perigoso. Chegando aqui em mais um rio ao qual a gente pode saboreá-lo. Só calma aí. Pronto. Cheguei aqui, ó. Ó. Aê, galera. Ó o peixinho ali. Vocês viram? Tá tomando água aqui um pouco. Beleza. Aí, tranquilo. Tá, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode, de repente, seguir o rio. Né? Uma possibilidade legal. Só cuidar pra não ser pego no meio do caminho. Ou a gente pode voltar pra planície. Mas eu não sei se é muito útil pra gente. Bom, vamos correndo aqui, ó. Já saltou pra esse lado? Vou também. E vambora. Caraca, o bom é que a gente tem uma perna legal, né? Ó, pelo que parece o Caio encontrou alguma coisa. Tô indo, Caio. Tô junto contigo aqui. Fica calmo. Ó, será que é comida? Acho que pode ser. Cadê? Cadê alimento, Caio? Mostra pra gente aí o alimento. Acabamos de chegar aqui em um local bem interessante. E acredito que a gente vai ficar por aqui até. Vou deitar agora, né? Recuperar um pouco. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui nessa jornada épica de Galimimos. Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Fui. Tchau.